Fala pessoal, você já se perguntou como os snipers realmente fazem seu trabalho? Mesmo que você tenha se perguntado isso, o mais provável é que você não compreenda totalmente como isso pode ser difícil. Afinal, eles são responsáveis pelas tarefas mais importantes durante o combate ou a guerra. Além disso, eles têm que atirar de grandes distâncias e enfrentar condições difíceis, e é por isso que apenas os melhores atiradores se tornam snipers. Neste vídeo vamos mostrar os melhores tiros de sniper da história, os que atingiram o seu alvo a partir de distâncias incrivelmente longas. Vamos começar. Sniper Olho de Falcão Um sniper britânico chamado Christopher Reynolds, que na época tinha apenas 25 anos de idade, atirou em um integrante do Talibã a uma distância de 1,8 quilômetros. O jovem atirador acampou no teto de uma loja local por três dias, calculou a distância e o alvo e a velocidade do vento, e então, a uma distância de 1,8 quilômetros, conseguiu atingir o alvo. Conhecido como Mula, a bala atingiu bem no peito, e Mula caiu nos braços de um colega atordoado depois de ter sido baleado. Segundo alguns relatos, foi a segunda vez que Christopher tentou matar Mula. Na primeira vez o tiro não foi bom o suficiente, mas desta vez o alvo foi atingido em cheio. A distância para o inimigo era tão grande que os talibãs nem tiveram tempo de perceber que estavam sendo atingidos. Sim, provavelmente ninguém teria percebido. O atirador tinha matado mais de 30 inimigos, mas este tiro preciso entrou para a história, e para o nosso vídeo também. Atirador desconhecido Esta é a história de um sniper anônimo do exército sul-africano. Suas credenciais são ultra-secretas, e até mesmo na internet é difícil encontrar qualquer informação sobre ele. Este sniper executou uma série de tiros bem-sucedidos. Todo dia ele costumava acabar com a vida de 5 ou 6 combatentes rebeldes M27, cada um de uma distância de mais de 1,5 quilômetro. Agora está claro porque o nome do soldado permanece um mistério. Nenhum país vai gostar de revelar a identidade de um atirador tão bom, porque ninguém quer compartilhar recursos humanos tão valiosos. Sniper criativo O Carlos Hatchcock é um dos atiradores mais famosos da história do exército dos Estados Unidos. Ele se tornou famoso por sua participação na Guerra do Vietnã, onde conseguiu fazer um monte de ações heróicas. Ele ficou conhecido não só pela sua precisão, mas também por sua habilidade mental. Como você sabe, os snipers usam fuzis especiais como armas, mas Carlos Hatchcock foi um passo adiante. Em vez de um rifle de atirador, ele usava uma metralhadora Brownie M2, colocando previamente sobre ela uma visão ótica. O resultado foi impressionante. O atirador conseguiu acertar o inimigo a uma distância de mais de 1,5 quilômetro. Curiosamente, os vietnamitas deram a Hatchcock o apelido de Pena Branca, por causa do seu hábito de usar uma pena em seu chapéu. E apesar de ele não seguir as regras, geralmente aceitas de camuflagem sniper, o atirador não foi capturado. Tiro misterioso O próximo sniper em nossa lista é o Sr. Brian Kramer. Desta vez estamos falando sobre a famosa Guerra no Iraque, onde o sniper americano Brian Kramer chegou com o 2º Batalhão de Vigilantes. Infelizmente, a missão exata do seu regimento continua a ser um mistério. Mas, uma coisa que sabemos com certeza, Kramer matou o seu alvo a uma distância de 2,2 quilômetros. Você consegue imaginar isso? Ele merecidamente tornou-se famoso e ganhou o título de melhor atirador da operação. Mas, quem era seu alvo e que arma ele usou, são coisas que permanecem um mistério. Atirador intuitivo A Operação Anaconda, que aconteceu no Afeganistão na primavera de 2002, deu ao atirador canadense Aaron Perry a oportunidade de quebrar vários recordes e agradecer de todos os modos por seus patrões. Não por acaso, este atirador é conhecido como Sniper Intuitivo. Ele matou seu alvo concentrando-se apenas no reflexo do sol, nas armas do inimigo. O risco de errar era enorme, mas Perry precisou de apenas um tiro para matar o inimigo a uma distância de 2,38 quilômetros. Nada mal, não acha? Atirador Altamente Habilidoso Rob Furlong foi melhor do que seu colega Aaron Perry, apenas por alguns metros. Ele matou seu alvo de uma distância de 2,4 quilômetros. Curiosamente, Furlong também é do Canadá, e ele também estabeleceu seu recorde durante a Operação Anaconda, ao mesmo tempo que Perry estava lá. Esta operação acabou por ser rica em registros Sniper. O fato de que ele atingiu um alvo em movimento a partir de tal distância pode ser considerado uma verdadeira façanha, e também que ele tem mãos hábeis. Apesar da distância de seu alvo, Rob Furlong ainda estabeleceu seu recorde. Mas, algum tempo depois, ele foi forçado a deixar o exército por causa de interrogações e julgamentos sem fim. Provavelmente, o Sniper com nervos de ferro não conseguiu suportar a papelada. O Atirador Afiado E o vencedor de melhor atirador Sniper na categoria do mais longo tiro Sniper já registrado é Craig Harrison, do exército britânico. Em novembro de 2009, durante uma batalha no Afeganistão, Harrison conseguiu matar com dois tiros diretos, dois guerreiros talibãs a uma distância de 2,46 quilômetros. Mas ele não parou por aí. Com um terceiro tiro, destruiu a metralhadora. Então, foi uma demonstração de precisão perfeita. Três tiros, três alvos destruídos. No entanto, em uma entrevista com a BBC, Harrison disse que precisou de nove tiros de reconhecimento. E só depois disso, ele conseguiu tais resultados. Ele também observou que as condições meteorológicas eram ideais. Condições sem vento e visibilidade clara. Mas, acreditamos que ele não deve ser tão humilde. Até o momento, Craig Harrison é o detentor de registro absoluto entre os atiradores de elite. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas a alta tecnologia. No Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E voltaremos o mais rápido possível.